A Universidade Federal de São João del Rey realizou o 26º Inverno Cultural e neste ano expandiu para as outras cidades que tem unidade da Universidade, uma delas Sete Lagoas. O radar acompanhou todas as atrações, registrou e traz os melhores momentos para você, numa série de três programas que começa hoje. É um descarrado? Ainda vai acabar essa merda? O que está acontecendo? Papai, o senhor não morreu? Ah, poupa e penosa, eu lá estou com um cara de quem morreu. Bem, é para dizer a verdade mesmo. Olhando assim, de perto, o senhor está para lá de passar. Com esses olhos encobados. Pois é, parece que morreu mesmo, só esquecer de enterrar. Ah, seu pintinho, vem aqui que eu vou desgarrar. Pega ele, papai. Frangolino, seu imprestável, você deixou vazar a notícia. Chega hoje a Garinópolis, o mundialmente famoso glu-gludo-aldo. Mas quem é esse tal de glu-gludo-aldo? É glu-gludo-aldo, seu prefeito. Foi por isso que as idiotas desmaiaram. Leram a notícia errada. Só porque ele aparece na televisão. Tem um franguinho tão bonitinho, vê aqui na frente delas e alguém que é sério. Ó, vocês leram a notícia errada. O importante é o sumiço da boba. Vou desmaiar de novo. Chega de todo desmaiar. É verdade. A Universidade Federal de São João Del Rey está realizando o seu vigésimo sexto inverno cultural. E neste ano, pela primeira vez, o evento está descentralizado. Além de São João Del Rey, está sendo realizado também em Divinópolis, em Ouro Branco e em Sete Lagoas, onde a Universidade tem campus. E é exatamente sobre a etapa de Sete Lagoas que nós vamos falar aqui com Edio Costa. Ele é professor do campus de Sete Lagoas da Universidade Federal de São João Del Rey e coordenador local. Uma boa ideia essa, né? De descentralizar o inverno cultural, Edio. Uma excelente ideia. É a forma de nós nos aproximarmos da comunidade. Hoje, aqui, da comunidade de Sete Lagoas. O inverno cultural tem uma faceta interessante. O título dele hoje, Todo Lugar é Aqui. Isso reporta bem o papel da Universidade hoje. Ela saindo de São João Del Rey, onde era o único local que ela existia, indo para Ouro Branco, Divinópolis e Sete Lagoas, criando esses multicampos. Então, esse título, Todo Lugar Aqui, vem representar bem esse papel da Universidade. Ela é o que é em todo lugar. Seja São João Del Rey, seja Ouro Branco, Divinópolis ou Sete Lagoas, que é o caso do nosso campus, ela é presente. A Universidade é a mesma. E nós estamos aqui na exposição de fotografias, que é uma das etapas desse festival em Sete Lagoas, que faz parte desse projeto Todo Lugar é Aqui. Sim. São duas exposições. Isso é uma exposição de dois fotógrafos, de dois artistas. Ela está acontecendo aqui. Uma outra exposição está acontecendo lá na Casa da Cultura também. Essa aqui expressa a parte de espera. O tema é espera. O outro que está acontecendo na Casa da Cultura é individualização. Aí aqui, já que o tema é esse, vários pontos de ônibus. Vários pontos de ônibus. Várias pessoas à espera de alguma coisa, um ônibus, algum transporte, identificando bem o tema da exposição. Falar em espera, Ed, é claro que a coordenação local espera que seja um grande sucesso e que se repita nos anos seguintes. Esse é o primeiro ano nosso de muitos que nós esperamos que aconteçam. Então nós queremos, com esse primeiro inverno cultural de Sete Lagoas, que ele seja o ponto inicial para todos os outros que aconteçam. Daí, a universidade tem se empenhado bastante, tanto a reitora quanto a nossa direção aqui, em parceria com a Prefeitura e a Secretaria da Cultura, em trazer esses shows, essas exposições, esses teatros, essas oficinas, para a população de Sete Lagoas. Ed, uma coisa importante, é claro, o nome oficial é o inverno cultural de São João del Rey. Mas, percebe-se que a coordenação geral tem a preocupação em dar um caráter estritamente local. Exato, estritamente local. Aí nós dizemos que a Universidade Federal, Sete Lagoas. Então essa é a nossa forma de anunciar. Nós queremos que a população de Sete Lagoas se sinta parte e dona também desse evento. Ela vai se apropriar dele? Se apropriar dela. Vai fazer parte agora de todos os eventos, esperamos anualmente aí junto com a Prefeitura. Aí não faz mal nenhum que alguém ou que as pessoas passem a chamar de inverno cultural de Sete Lagoas? Problema nenhum. Pode chamar a Universidade Federal Sete Lagoas, inverno cultural Sete Lagoas. É assim que a gente tem anunciado. Filhinha, veja só se está bom. Presta atenção, galinopolitanos e galinopolitanas. É com muita satisfa... 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 São papai. São papai que... São papai. Filhinha, você não entende nada de política mesmo. Ah, papai. Que grito alto. Hoje, no Popopo Channel, o grande clássico de todos os tempos, o filme vencedor de onze Oscars, com o peru mais aclamado do mundo. Interrompemos a programação para o pronunciamento do excelentíssimo senhor prefeito de Galinópolis. Galinopolitanos e galinopolitanas. É com muita satisfação que hoje venho vos falar de assuntos importantes. Como, por exemplo, o congelamento. Papai? Papai? Tia? Não, não, não. A galinha picadinha, 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 picadinha. Jacky Blue? Oh, orça. Oh, Jacky Blue? Oh, orça. Jacky Blue? Orça. Eu estou com frio. Eu sei, orça. É o congelamento. Mas você deve compreender, orça, que não há espaço para dois aqui. Você precisa, precisa, precisa me deixar ficou. E os planos de expansão do campus de Sete Lagos, Ed, como vão? Há uma expectativa muito grande de nós comecemos a crescer os nossos cursos. Há uma possibilidade de um ano que vem nós termos mais três cursos. Ainda não definidos em quais linhas acontecerão esses cursos. Nós estamos no estudo, junto com a nossa academia, os nossos colegas professores, junto com a demanda que existe do município também, na possibilidade de nós atendermos também o que o município precisa. Então, nós estamos crescendo. A gente já pode observar isso com a quantidade de obras que estão sendo feitas no campus, no campo aqui de Sete Lagos. Então, nós estamos crescendo e queremos continuar crescendo. Voltando a falar do inverno cultural, Ed, claro, os shows levam um grande número de pessoas, mas existem as oficinas, existem outras atrações para públicos menores, que são tão importantes quanto? Tão importantes quanto. Estão acontecendo oito oficinas, a maior parte concentrada aqui na Escola Arthur Bernardi. Já agradecendo também a diretora de ter disponibilizado a escola para nós. Outra oficina acontece lá no Casarão, está acontecendo lá na parte da manhã, no Casarão. Além de teatros que estão acontecendo, de os shows, os grandes shows, pequenos shows acontecendo. E uma novidade, que é levar também os shows para os bairros. Então, nós vamos ter três bairros sendo contemplados, então, com shows também do inverno cultural. Ed, nós estamos aqui na tarde de sexta-feira, a programação oficial começou na quinta e vai até na segunda-feira. É claro, ainda não é momento de se fazer uma avaliação. Mas você, como coordenador local, claro, já deu uma passada, viu as coisas acontecendo, já dá para fazer uma avaliação prévia. Com certeza. E o retorno das pessoas é que dá mais ou menos o termômetro para a gente. Hoje eu recebi várias ligações de colegas que presenciaram ontem o primeiro show, os dois shows que aconteceram na Praça Tiradentes, e elogiando a participação da universidade, a gente estar trazendo esse inverno cultural para cá. Então, a gente já percebe que já foi bem aceito a primeira ideia. E grandes shows ainda acontecerão durante a semana. Então, a gente espera que a população vai ficar satisfeita. Milton Nascimento, é claro, é uma grande atração. Mas, junto com ele no palco, duas cantoras de Sete Lagoas. Isso também é muito importante. Muito importante nós darmos oportunidade também aos artistas locais. E é um apelo que a gente já faz para os próximos invernos culturais, que os artistas locais se inscrevam também. A participação no inverno é por meio de um edital. Como é um recurso público, de incentivo à cultura, então há necessidade de participar de um edital. E nós queremos que esses artistas locais também estejam participando. Essas duas cantoras estarão acompanhando Milton Nascimento também. Clausa Coutinho e Josi Lopes, dois grandes talentos de Sete Lagoas. Sim, dois grandes talentos de Sete Lagoas. E muitos mais virão. Inclusive, tem uma equipe de dança daqui de Sete Lagoas que vai estar participando do inverno cultural lá em São João do Rei. Então, você vê o quanto a coisa está crescendo. E nós queremos mais ainda artistas daqui. Bom, Ed, então, cumprimento você pela realização desse inverno cultural. Que ele seja o primeiro de muitos. E ao longo do programa, as pessoas que estão assistindo ao radar vão ver algumas das atrações desfilando por aqui. E que vocês tenham muito sucesso e ano que vem possamos nos encontrar de novo. Agradeço a você a oportunidade de nós estarmos falando à comunidade de Sete Lagoas. Fazemos o convite, mais uma vez, àqueles que ainda não tomaram conhecimento do inverno cultural que participem conosco. Qualquer dúvida quanto à programação, quem não conseguiu ainda esse nosso panfleto que está sendo distribuído na cidade toda, vocês podem pesquisar pela internet na página www.invernocultural.com.br. Ed Costa, coordenador local do Inverno Cultural da Universidade Federal de São João do Rei, pela primeira vez sendo realizada em Sete Lagoas. Nada não, Deus, se fosse a senhora reclamada com a editora. Na certa eles esqueceram de colocar a página do... Segura esse pacote para mim só um minutinho. Eu vou ali, tomo cuidado. Mas eu vou precisar da revista. Para trocar... Trocar lá na agência. Que frango esquisito. Ai, o meu pacote. Oh, Bela Doncela, um presente. Parabéns. Muito obrigado. Sim. Com licença. Com licença, Bela Doncela. O que tem aí? É, tem uma coisa. Coisa? Que coisa? Eu não posso dizer. Como não pode dizer? É, 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 é uma surpresa. Ah, uma surpresa? É uma surpresa. Uma surpresa pra quem? Eu não posso dizer, é uma surpresa. Como que pode dizer? Mas é claro que eu não posso dizer, não. Pera aí. Seu policial me dá. Seu policial me dá. Meu pacote. Obrigada, frangolino. Não, não, não. Dona Cacilice, não. Não, não. Ei. Esse pacote pertence à senhorita? Sim. Estava esperando chegar pelo sorriso. Mas é que, mas é que... Mas é que o quê? Mas é que esse mesmo. Esse pacote pertence à senhorita piquenosa. Então pode ir passando pra cá, porque é um presente para o Glutoaldo. Oh, gru. Oh, gru. Ai, batata. Cuidado com esse frango fedoreto que eu tenho. Desculpa, Peloto. Eu já comi assim, banana verde, meio que parinha e nada. Eu preciso de seu banheiro. Cuidado, senhorita. Cuidado com esse frango fedoreto. Que isso? Ah, tchau. O teu pacote. Ah, ah. O que é isso? 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 O que é isso?